Pessoal, vocês não vão acreditar, lançou Divertidamente 2 e eu tenho um mega desafio de artes pra Ju. Será que ela vai encarar? Ju, tá na hora de acordar. Ju, 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 pega aqui. Você tem um desafio a fazer agora. Ai, desafio? Mas eu tava tirando meu sonetinho após almoço. Tá bom. Escolhe um. Gente, esse aqui ficou no meu dedo, porque é vergonha. Ai, que vergonha. Você vai ter que fazer a vergonha, Ju. E sorteia um pra mim pra ver qual personagem eu vou ter que fazer Divertidamente 2. Vamos ver. E eu vou ter que fazer a Raiva. A Raiva? Eu quase achei que ele ia falar a Riley. Só que a gente vai ter que fazer, vocês sabem como? Como? Pintando e a gente vai ter exatamente 3 minutos pra fazer esse mega desafio. Mil, das 3 minutos, mas vai ser pintura de tinta ou pintura de lápis? Pintura de lápis. A próxima vai ser de tinta. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou ter que fazer a vergonha. Em 3, 2, 1 vai aparecer tudo na nossa mesa com um piscar de mágica. 3, 2, 1 e... O que é isso, Ju? A gente já tá com os materiais na mão. E a gente vai ter exatamente 3 minutos pra fazer esse mega desafio. Então, se você acha que o Gu vai vencer, comenta lá nos comentários. Hashtag Gu, galera, porque eu adoro quando vocês comentam. E a gente cria muita força e muita união. E eu dou coraçãozinho em todos os comentários. Mas, pessoal, se você acha que eu vou vencer, porque eu vou ter que desenhar a vergonha, que é o novo personagem de Divertidamente 2. Já comenta a hashtag Ju e bora pra cima. Vamos lá, galera. 3, 2, 1, valendo! Que vença o melhor, galera. Eu vou fazer a vergonha... A vergonha não, a raiva. E ela é vermelha, galera. Então, eu já vou utilizar isso aqui, que a vermelha... Ele fosse como se fosse raivoso. Olha só, galera. Aí ele desce aqui e tem esse rosto assim, ó. Bem raivoso. Já parece bem raivoso. Gente, eu tô desenhando aqui a vergonha, mas eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, porque eu nunca vi ele, né? Ele é um personagem novo. Mas tudo bem, eu espero ganhar esse desafio. E se você acha que eu vou ganhar esse desafio, já torce por mim aí na sua casa. E ele é cor de rosa, porque ele tem muita vergonha. Então, eu vou só colocar um sorrisinho tímido aqui nele. E eu sei que ele tem um corpão bem grandão aqui. Então, eu vou fazer um corpo bem legal aqui pra ele. E como ele tem vergonha, ele sempre tá com as mãozinhas assim, meio fechadinha. Então, eu vou deixar ele assim também. E eu não sei se ele tem cabelo. A vergonha tem cabelo? Olha, eu não sei. Talvez tenha. Eu vou colocar uns cabelinhos aqui, gente. Tem um pouquinho meio estranho. É. E o desenho ficou assim, mas eu tenho que ainda fazer a pintura do desenho. E eu vou pintar de rosa mesmo, até. Porque ele é rosinha, né, gente? Porque ele tá morrendo de vergonha. E tem gente que quando tá com vergonha, fica rosa no rosto, né? Pô, sabia que eu fico? É verdade, eu nunca vi. Quando eu fico com vergonha, eu sempre fico rosa. Eu nunca vi você com vergonha, então. Eu acho que eu nunca vi você ficando vermelho por causa disso. Pessoal, o nosso tempo tá quase acabando. E a vergonha que eu fiz ficou assim. E eu depois tava vendo aqui na minha colinha que ele tem umas sobrancelhas meio desesperadinhas, assim. Meio pra baixo. Então, eu vou fazer assim. E vou dar um destaque, né, em outros cantos. Porque parece que não dá muito pra ver o rostinho dele. Então, nesse tempo... Olha ali, falta oito segundos aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, oito segundos. Eu tô terminando de pintar a raiva. Não vai dar tempo, Ju, não vai dar tempo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acabou. Acabou, acabou. Gente, olha só que ficou a vergonha. Confesso pra vocês que eu fiquei... Você tá rindo do meu personagem? É esse Papai Pig. Por que você tá rindo dele? Ele vai ficar com vergonha. É verdade. Nossa, você é meio bullying, né? Mas, galera... Deixa eu... Eu não terminei de falar. Termina, então. Então, gente, eu falei o que estava falando, que eu tive um pouco de dificuldade, porque ele é um personagem novo. Então, eu não sei exatamente como fazer ele. E ele é esse carinho aqui. E, galera, eu vou mostrar pra vocês a raiva. Olha só que legal que eu fiz, galera. Não deu tempo de terminar de pintar inteiro. Mas o mais legal desses desafios é que você pode fazer na sua casa, com seus amigos, com seus familiares, seus pais. Se você não tem muito amigo, faz você sozinho também, porque é mega divertido. E manda lá no nosso Instagram, que é arroba gu.e.ju, galerinha. É isso aí. Mas agora, em 3, 2, 1, a gente vai brotar no nosso próximo desafio. Não, não, gente. Tem que decidir quem vai ganhar. Ah, é verdade. É? Maria, quem ganhou esse desafio? A Ju. Não. Aê! Ganhei! Agora, você conta pra gente por que o Gu perdeu. Porque o Gu não pintou. Não teve tempo de terminar. E a Ju terminou. Eu vou desenhar feio, mas eu vou pintar o próximo. Nossa, você achou feio, meu? Isso se chama inveja. Será que o Gu vai ter que fazer a próxima arte fazendo a inveja? Isso se chama raiva. Eu tô com raiva. Tá com raiva porque eu perdi. Eu tô feliz que eu ganhei, gente. Mas então agora, a gente vai, de fato, brotar no próximo desafio em 3, 2, 1. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... O que é isso aqui na nossa frente? Nossa, galera. Um balde? Um balde de massinha de modelagem. Olha isso. Não creio. Não! Que nojo. Olha só. Escolhe um que aí você vai fazer. Você não tá comendo massinha, né? Não, Ju. Vamos ver, galera. Eu vou ter que fazer a nojinha. Nojinho? Nojinho. Tá bom, então, pessoal. Já que ninguém quer sortear pra mim, eu sortei. Eu sortei, eu sortei, eu sortei. Eu escolhi. Vamos ver, pessoal. Eu vou ter que fazer a ansiedade. E a gente vai ter quanto tempo? Eu acho que a gente pode ter uns 5 minutos. Então a gente vai ter 5 minutos. Porque a ansiedade é difícil. Galera, olha só, 5 minutinhos. Valendo, Ju, que vença o melhor. Já tá valendo. Galera, como que eu vou começar a fazer isso? Primeiro que eu acho que a ansiedade... Eu já tô ansiosa. Mas eu acho que é um personagem super difícil de fazer em massinha de modelar. Porque ele tem uma cara assim, meio desesperada. Como que eu vou fazer essa cara? Bom, eu fiz aqui, isso aqui, sei lá, um pãozinho. E eu vou abrir um buraquinho aqui com o meu dedo. Isso aqui vai ser a boca da ansiedade. E, Gu, como que tá tua arte? Uma bola. Isso aqui vai ser a nojinho, galera. Eu vou fazer um cabelo nela bem bonito, bem bonito. O cabelo dela também é verde. Mas não é o mesmo tom de verde. Pena isso. Tem outro tom ali no do balde. Eu tenho 5 minutos, tem muito tempo. Você acha que é muito tempo? 5 minutos, gente. 5 minutos passa voando quando você tá fazendo um desafio. Mas agora eu peguei a massinha preta e vem comigo aqui. Porque eu fiz aqui o formato meio desesperado. Olha aqui, gente. Me enganaram. Não existe outro verde, não. Aí embaixo. Gente, eu vou ter que tirar tempo do meu tempo pra ajudar o ser humano. Toma. Pronto, gente. Olha só. Agora eu tô colocando aqui, ó. Isso aqui vai ser dentro da boca da ansiedade. Que é a parte preta da boca, assim. Como se fosse uma pessoa. E agora eu vou fazer a língua. Não, vou fazer os dentinhos. Gente, é muita... Gente, é muita coisa. Eu não sei. É muito pouco tempo. E não sei se eu vou conseguir. Gente, olha só. Eu fiz a parte da boca da ansiedade. Mas eu preciso ainda fazer a parte dos olhos, né? A parte superior da cabeça. E eu vou fazer assim. Vou fazer uma bolinha aqui. Vamos fazer uma minhoquinha, uma bolinha. Até a gente conseguir fazer o formatinho. Porque a gente tá com essa cola e eu tô imitando esse cara aqui. Então eu espero muito que dê certo. E que eu ganhe de novo. Já pensou se eu ganho pela segunda rodada? Galera, olha só a nudinho como que tá ficando. Tá ficando igualzinha, galera. Olha só. Tô até pensando se eu faço o corpo ou não faço. Porque assim já tá perfeito. Gente, eu já coloquei essa parte aqui da cabeça. E agora eu vou fazer duas bolinhas brancas. Mas tem que ser meio grandinho. Porque é pra fazer os olhos esbugalhados deles. Dele, né? Então, olha só. Fiz a primeira bolinha. Coloquei. Nossa, é até um pelinho aqui. Tem que cuidar das suas massinhas pra não acontecer isso. E aí agora a próxima bolinha é o outro olho esbugalhado dele. Ficou engraçadinho. E o olho dele é verde. Você tem um minuto só, Ju. E você já terminou? Que bom. Mas eu ainda tô fazendo. Olha só, gente. E eu decidi fazer só a cabeça porque eu queria fazer um corpo bem legal, né? E um corpo, não. Eu queria fazer uma cabeça bem legal hoje. E tô quase terminando, gente. O olho já tá pronto. Só que eu preciso fazer os cabelos dele. Eu só tenho 40 segundos pra fazer os cabelos. Ai, socorro. Vai, Ju. Vai, Ju. Vai, Ju. Vai acabar, Ju. Eu vou destruir o seu desenho. Eu vou destruir. Não, não. Não, não. Eu vou destruir. Acabou. Acabou. Não acabou ainda. Acabou. Agora que eu ouviu o barulho, acabou, né? Acabou, Ju. O tempo acabou. Para de mexer. Eu só tava ajeitando pra não cair. Mostra pro pessoal. Gente, a ansiedade ficou assim. No desenho, ele é assim. Mas na massinha, ele é assim. Então, se você já gostou da minha arte, comenta a hashtag, Ju, que eu sei que vocês são os melhores, o melhor time. Galera, e olha só nojinho como que ficou. Um põe lado a lado. Olha os detalhes. A minha tem até uns cílios. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Não dá pra ver, galera. É um pelo. Galera, ficou muito bom. Já comenta a hashtag, Ju, se você acha que o Gu vai ganhar. Galera, mas quem vai decidir agora vai ser a Maria. Maria. A Ju! Gente, eu ganhei mais um desafio, mas esse aqui foi justo, hein? Olha só. Ficou melhor. Vamos falar a verdade? Não ficou melhorzinho, Gu? Eu, 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 eu perdi. Você perdeu, mas esse aqui eu gostei do Gu. Nem vai ter o próximo desafio, então. Vai sim, Ju, Gu. Vai sim, Gu. Porque o próximo desafio é valendo tudo. Todos os pontos? Todos os pontos valem. Vamos fazer, vai ser no quê? Pode ser de pintura! Opa! Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Ju, a gente chegou. E olha só, sorteia um pra tu pegar. Tá bom, gente, eu vou pegar um aqui. Qual personagem será que eu vou ter que pintar? Olha o que eu tenho aqui. O Medo! Ai, meu Deus. O Medo, Ju. Vamos ver quem eu vou ter que pegar. Sorteia pra mim, que eu tava escolhendo a dedo. Vamos lá, galera. Quem eu vou ter que pegar? Vai ser. Ai, não, para! Você tá olhando. Não tô olhando. Ah, não! Alegria! Por que você ficou triste de pegar alegria? Eu acho que você vai ser mais legal. Eu quero fazer outro. Ela não quer fazer outro. Escolhe. Ah, e é que eu já tô perdendo, né? Ô, eu sei que colocou de novo. Não, não coloquei. Vai, escolhe. Tá bom, galera. Eu vou... Não, você tá lendo! Eu não tô lendo! Gente, olha, tá escrito Riley gigante aqui. Ele leu. Ju, olha só quem eu peguei. Mistério? Não sabe ler. Tristeza! Ai, que triste! Ju, tá tudo muito bom. Nossa, mas o meu é o medo e a tristeza. Gente, esse último desafio tá pesado. Não, Ju, manda outro. Manda outro, manda outro. Vamos lá, galera. Vou ter que fazer aqui o que tá escrito. E... A Riley! Não, tá escrito outra coisa. Tédio? Tédio! Entendi. O que é o tédio? O tédio é a nova personagem. Aquela filha fica assim... Ah! Vamos fazer o medo mesmo. O medo sou eu, querido. Foi eu que peguei o medo. Gente do céu, eu tô lascado! Tem um papelzinho aqui. É a sua última chance. É a última chance, galera. Você não vai poder trocar depois dessa. O que chegar vai ser. Eu não quero fazer isso. Inveja! Eu tô com inveja da Ju. Porque ela vai fazer um bem legal. E eu vou fazer um bem... Eu queria fazer a inveja. Quem quer a inveja? Vamos trocar? Quem quer a inveja? Essa aqui. Eu vou fazer a inveja. Não, Ju tá com inveja. Não tô com inveja. Você que ficou enchendo o saco. Inveja! Tá escolhendo. Ó, gente, eu vou usar aqui a minha ansiedade como bonequinho da sorte. E a vergonha também vai ficar aqui comigo no desafio. Ju, mais pra esse desafio a gente vai ter 10 segundos. Não tem como, 10 segundos. Tá bom, galera. A gente vai ter... Quanto tempo? Gente, pra esse desafio, como é um desafio de pintura, a gente vai ter 4 minutos. Nossa, é muito pouco tempo, galera. Se você acha que o Gu vai conseguir ressurgir das cinzas como uma fênix dourada, galera, deixa lá no like e escreve assim, hashtag Gu. Gu é o melhor. E aí o Gu vai dar coraçãozinho em todos os comentários. Tá bom, então. Mas vocês já sabem, né, gente? Em time ganhador, não se mexe. Isso é inveja. Você tá com inveja do time ganhador. Eu não tô, não. Vamos começar esse desafio? Bora! 1, 2, 3, valendo! Você colocou 5 minutos, é 4. 4? É 4. 1, 2, 3, valendo! 4 minutos. 4 minutos. Gente, eu já vou começar aqui fazendo os olhos do medo. E o medo, eu acho que é o personagem que mais tem os olhos grandões. Porque quando a gente tá com medo, a gente não fica com o olho arregalado. Então... Ju, o meu vai ser diferente. Eu não vou fazer nenhum tipo de contorno. Eu vou direto com a tinta. Sério? Vai ser uma arte muito abstrata. Vai ser as mãos livres, galera. E o mais legal, faz na tua casa também, galera. Porque a gente quer ver as suas artes aqui no canal também. E como você vai se sentir se você perder esse desafio? Eu perder? É, e se você perder de novo? Nossa, mas aí você tá com inveja da minha derrota. Não, eu acho que não. Eu acho que você tá com inveja da minha derrota. Eu perguntei como você vai se sentir. Por que você tá falando que eu tô com um sentimento tão feio pra você? Sendo que eu só fiz uma pergunta. Eu quis saber dos seus sentimentos. Ah, é verdade, é verdade. Igual no filme. Vou estar feliz. Porque eu sei que eu vou melhorar. Parabéns. Gente, olha só o que eu já fiz do medo. Ele usa uma roupinha muito bonitinha. E é quadriculada. Então eu vou fazer aqui o quadriculado. E agora que ele já tá pronto o esboço, eu vou começar a pintura. O Gucci tá fazendo uma arte, assim, um pouco mais, como eu posso dizer, mais abstrata, né? Ele tá usando só as tintas. Mas eu tô usando a tinta e esse negócio aqui, e a caneta. Então vou esperar que dê certo. Ele é roxo, mas a gente não tem roxo. Então eu vou pintar ele de rosa. E eu espero que dê certo. Galera, eu já fiz o rosto dela. Olha que legal. Vocês sabem que só tem um minuto, né? E agora eu vou começar a fazer os outros traços, que são os olhos dela. Uh, boa. Olha só, gente, eu já fiz aqui a pintura da pele dele. E agora eu tô pintando a gravatinha. Eu acho que eu vou pintar também de vermelho a calça dele. Eu não sei se é vermelho, mas eu acho que vai ficar bonito. E eu percebi que eu não pintei uma parte aqui do olho dele. Vou ter que voltar com a tinta. Galera, o tempo tá quase acabando. Eu cortei a Ju, porque eu tenho que falar do meu desenho. Nossa, como você é educado. E galera, olha, tá quase... Eu tenho que fazer umas pernas pra essa pessoa aqui. Meu Deus. Tem 10 segundos, galera. Vamos com forma. Essa é a arte que ele entrega quando ele precisa ganhar. Mas enfim, né, gente? Olha só, tô pintando aqui agora a camiseta de... Parou. Você não terminou, Ju. Você não terminou. A Ju não terminou. E eu consegui ficar em silêncio. Eu consegui... Para de pintar. Agora eu terminei. Não, 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 não. Desclassificada. Não, eu fui desclassificada. Não, não. Eu quero perguntar. Maria, eu fui desclassificada? Não. Yes! Mas você não trata se compara à minha tristeza, à minha inveja. A tua inveja tá parecendo a tristeza. Isso é palavra de inveja. Gente, mas olha aqui. Temos a foto da inveja e temos a foto da tristeza. Não tá parecendo mais a tristeza? Quer rechunçuda? Quem que era pra eu fazer? Essa aqui. Você fez essa? Não, eu fiz a de baixo. Você fez essa aqui? Não, eu fiz a de cima. Essa aí. Tava parecendo a tristeza. Ah, a inveja. Bom, gente. O meu era o medo. E olha a cara dele. Ele não tá com medo. Ele tá simplesmente... Tipo... Mas, galera, agora quem vai decidir vai ser a Maria. Maria, quem ganhou todos os rounds? Porque esse vale todos os pontos. Então, que roubem os tambores. Vamos ver quem vai ganhar. O Gu, como pior arte. Ó, vou falar pra vocês, galera. Isso aí é inveja. A inveja tá instaurada na Ju, na Maria. Tá em vocês duas. E como combinado, galera, comenta lá revanche pro Gu fazer a revanche com a Ju. Que a revanche vai ser sinistra, galera. Eu vou estudar desenho por horas e horas. Eu vou trazer o melhor desenho do mundo. E aí a Ju simplesmente pode chamar quem for, galera, que não vai conseguir. Gente, eu nunca vi tanta inveja em um corpinho só. Mas se você gostou também das minhas artes, comenta a hashtag Ju e bora pro próximo vídeo. Tchau! Mua! Mua! Legenda Adriana Zanotto